Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Warcraft Rumble Esse é um joguinho novo gratuito para as flores e ele é um jogo de estratégia com cartas tropas no estilo Clash Royale Onde você vai invocar os seus monstros e tem que derrotar os seus inimigos E nesse vídeo eu vou mostrar um pouco da gameplay, vamos lá Primeiro eu vou escolher aqui a recompensa que eu estava jogando, então show, beleza Eu vou pegar desse cara aqui da direita Bom, esse aqui é um dos monstros que eu tenho, já subimos de nível para ele Vou pegar aqui, eu gosto dessa tropa Perfeito E eu também gosto dessa aqui, eu gosto muito das tropas aéreas A gente está aqui coletando as recompensas porque eu acabei de concluir o primeiro setor E eu vou mostrar tudo, não se preocupem Vamos lá, completamos aqui Vamos pegar aqui a recompensa E agora a gente vai poder escolher aqui uma tropa nova Então a gente pode escolher uma tropa, o Ardilante, o Akavaga, o Morcego e o Fazendeiro E vocês clicando aqui na exclamação, vocês conseguem ver um videozinho mostrando como é esse personagem Então isso é bem legal Gostei da minha área E o Fazendeiro Tá, eu vou pegar esse primeiro aqui, eu gostei mais do primeiro Vou pegar ele Tá, agora ele é da nossa equipe também Então ele é do meu deck, assim a gente pode dizer E nós vamos avançar Bom, vamos selecionar aqui Beleza Vamos lá Jogar E let's go Vamos lá para o combate, eu demorei um pouquinho Mas vai ser divertido, vocês vão ver O jogo é muito legal E já te peço, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal Ative o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo Quando lançar jogos novos como este aqui Eu sempre estou trazendo aqui no canal E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo que vocês ajudam demais Bom, temos que matar o morcego E nós temos todo esse traçado aí para percorrer Iniciar Let's go Bom, aqui nós temos as nossas tropas, tá Então as nossas tropas vão se movimentar Vou colocar uma aqui para a direita Junto com o cara de minerador Tá E, bom, algumas tropas fazem Ataque longo a corpo, corpo a corpo, longo alcance Vai depender de qual tropa vocês vão estar utilizando Ó, aqui já está vindo uma leva de inimigos Então eu vou utilizar aqui o raiozinho E, enquanto eu vou fazendo um ataque aqui na direita, né O nosso objetivo é matar o monstro central Que aqui, nesse caso, é este urubu gigante que leva o 2, tá E, bom, galera, as tropas definem por vocês A, o número, a número amarelo, né Logo abaixo deles Mostra quanto de energia eles vão ser Eles vão utilizar para a gente fazer a invocação Ó, então eu olhei esse aqui, utilizador Vou botar esse aqui E vou botar esse aqui que custa 3 também A energia, ela recarrega com o tempo, né Então a gente não tem que fazer nada demais E o minerador, ele é bom Porque ele vai nos locais, nesses negócios de pedras aqui Justamente para poder conseguir farmar mais materiais Mais energia E eu conseguir avançar, né Então, ó, esse local aqui já tomamos Agora é nosso Vou esperar fazer um acúmulo um pouco mais de energia Para eu já começar a pensar Num jeito melhor, né Vou botar esse lobinho Esse cara E eu tenho que botar alguém em frontlane, né O lobo é bom que ele Ele dá um dano em área maneira, ó Enquanto a gente também defende a nossa base, tá Nós temos que defender a nossa base do inimigo Além de fazer o ataque, ó Fiz o ataque ali Mandei um raio Vamos ver se a gente consegue vencer Vou colocar o minerador Para poder ir trabalhar e procurar mais E a gente está vencendo ali Mesmo não destruindo ali na esquerda e na direita Quando a gente consegue pegar esses postos avançados aqui É bom porque a gente consegue invocar Tropas a partir deste local, ó Vamos vencer Bem de boa Nosso personagem ali resistiu Vitória Vocês viram que a gente não avançou por todos os cantos Fomos diretamente no inimigo central O jogo é esse Mas tem muitas outras coisas Tem contra outros jogadores Dá para vocês jogarem contra outros jogadores Que é bem legal O PVPzão está presente Então, por isso que ele é bastante nesse estilo, né De Clash Royale Onde você tem a carta do monstro Você invoca ele Tem o sistema de energia Isso é bem legal E aqui é a parte da campanha, né Onde vocês vão avançar Para poder desbloquear esses monstros Pegamos aqui a recompensa Do Vultrus Que a gente conseguiu derrotar E, bom, ó Minis Poderosas Hordas Beleza Aqui na loja Vocês podem comprar algumas coisas Algumas coisas vão sendo desbloqueadas Aqui em Exército É o seu Exército, né Então Vocês vão definir Inclusive Eu vou trocar este daqui Trocar por este aqui Vocês podem levar Até Seis personagens Mais sete Que é o Grandalhão aqui O Brutamonte Que é o meu A gente pode fazer os aprimoramentos O Muapamundi É aqui o local Tá Eu tô bem no início Nós temos os eventos Que vai acontecer Ó Mas mortos desbloqueados No level 30 Então a gente precisa de 30 Daquele símbolo do dragão ali vermelho Nós temos aqui também as guildas Que é no nível 10 Então vamos continuar aqui avançando Para poder A gente tentar desbloquear Aqui em vídeo mesmo Mas galera O link do jogo Vai estar na descrição Ele é grátis Tá E pesa 1,5 GB O jogo liberou aí Para a gente No dia 2 de novembro Muito divertido E É na Blizzard Tá É um jogo oficial Warcraft aí Rumble Vamos lá Vou já iniciar aqui Não vou perder muito tempo não Já temos um minerador Não temos Tá Então o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou colocar Já um cara para tankar aqui E vamos colocar O nosso novo personagem Beleza Acabou a energia todinha Mas eu utilizei os dois personagens Ó Ali deu 2 de energia bônus Show O que eu vou fazer Vou colocar esse cara Para defender aqui E já vou colocar Um minerador Para poder tankar Ah resistiu Ok Vamos fazer um ataque aéreo ali Algumas tropas Elas só podem atacar Por baixo Outras só vão poder Atacar por cima Vai depender da tropa Que vocês vão estar utilizando Então Isso ajuda muito Ó Vamos tomar aquele posto Quando a gente tomar Aquele posto ali GG Vai ser incrível Vou botar meu lobo Para avançar E esses mapas É bem legal Que eles mudam Para determinadas fases Então é bem legal Deixa o jogo Mais dinâmico Ih caramba Estou tomando um ataque Feio na direita Na esquerdinha Enquanto eu estou atacando Lá Mas né Vai 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 Tank 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 Segura aí Segura aí Ele tem que defender A gente está fazendo um ataque lá A gente vai vencer lá Mas temos que defender aqui Dá tempo Deu tempo Conseguimos derrotar Vitória Show Fez mais coisas Para poder fazermos Aprimoramentos Nas cartas Que eu já tenho né Nos monstros E galera O jogo é imenso Tem muitos monstros Esses pouquinhos que eu tenho aqui Não são nada Comparados A quantidade que tem aqui Então Vocês vão poder fazer Vários tipos de decks Estratégias diferentes Que vocês vão poder abordar aí Na sua gameplay Que é bem legal Já vamos para o próximo Vocês podem ir tipo Em sequência para os combates Isso é bem legal O jogo é dinâmico E rápido né Então Você terminou o combate Já pode ir para o próximo E vai coletando as recompensas Isso deixa o jogo Muito divertido né Vamos lá Vamos lá Já vamos pular aqui Beleza Vamos iniciar Espero que eu tenha o mineradorzinho Não tenho Então vamos colocar o lobo para cá E o minerador para cá Porque ele vai começar Pegar as coisinhas aqui para a gente Bom A gente já pode inclusive Vou colocar aqui Ó O meu lobo vai lá Tancar E o que eu vou fazer Vou botar ele aqui atrás Até dar tempo dele chegar lá na frente E aí eu conseguir fazer os acúmulos né Isso é importante Para vocês fazerem A quantidade de inimigos Ser maior Na quantidade de personagens nossos E vou colocar esse carinha aqui também Que ele dá dano em área Dois personagens dano em área Muito bom Vou colocar o lobo para fazer a defesa ali E vou colocar o minerador aqui Nossa Ele está com muitos personagens chatinhos Vou colocar esse cara aqui Que também dá dano em área Ó O nosso lobo não tanca né Esses guardas aí Ah Ele vai bater no meu minerador Droga Vamos ver Ó Estamos fazendo um belo de um ataque ali Quando a gente conseguir tomar Vou poder enviar tropas a partir dali Eu só preciso segurar a defesa aqui Então o que eu vou fazer Vou botar dois aqui E o nosso ataque lá já está bem resistente Então esse cara vai tankar aqui a galera Vou botar esses dois aqui Beleza Vamos lá Vamos lá A gente tem que vencer Vamos embora Vamos embora Ih caramba Não vamos vencer não hein Gastamos bastante energia Para um ataque Que não foi forte Não vamos conseguir matar o cara Mas eu posso fazer uma tropa Essa partida aqui Então vamos juntar uma galera Para cá Ó Cara tem que mandar o lobo 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 Help Cara ele está dando bom hein Inclusive Nossa eu achei que ia dar ruim Vou usar o raiozinho ali Para dar um pouco mais de dano Perfeito Pô foi muito bom E como vocês viram Algumas cartas são tropas E outras cartas são magias Então raio Bombardeio Vai depender De qual carta vocês vão querer utilizar No seu deck Então a estratégia fica por conta de vocês O que é bem legal Então As diferenças e estilos de jogos Dá bastante diferença Entre eles Para se proteger A causa muito dano Desde tropas Então o jogo dá ali algumas dicas Deixa eu pegar aqui as recompensas Por eu estar aqui sempre jogando O jogo dá essas recompensas Eu vou pegar essa aqui Que eu prefiro O cara da lança é muito bom E eu vou pegar o de dano aéreo Cara Personagens que dão dano São aéreos Dando dano aéreo Eu prefiro Bom Eu vou focar aqui no cara Que é muito poderoso E ele é comum Inclusive Bom A partir de agora Vamos lá Pegamos level 7 No 8 Vai liberar o jogador Contra jogador Então vamos lá Fazer mais um aqui E vamos lá Vamos jogar contra Outro player Temos aqui Blackout A temporada 1 Estamos começando aqui A temporada 1 Hora do caos Vamos buscar um oponente Vamos ver se a gente vai conseguir vencer Agora é um modo online Deixa umas coisas mais interessantes Mas vocês tem que avançar Na campanha Para desbloquear Todas essas outras coisas E é muito bom Que vão servir para o tutorial Vocês vão aprender Os mapas Você vai aprender A melhor estratégia A melhor forma de vocês Utilizarem toda a sua energia E quem jogou esses jogos Nesse estilo assim De estratégia Com tropas E tudo mais Como Clash Royale E tudo mais Vai se sair bem Vai já pegar um pouquinho A manha Que é bem legal Então uma ótima pedida Para vocês que curtam O jogo Eu sou Wesley É o Smokefox Vamos ver se a gente vai conseguir Vencer o Smokefox Ih, ele já mandou ali Vou mandar meu mostrão também Nossa, eu não conheço Essas cartas dele Cara Eu tenho que jogar Com cautela Tá E vou colocar O meu carinha Para minerar lá em cima Olha, ele pegou o baú Vou colocar esse outro aqui E vambora Ó, ganhamos 2 de energia O que eu vou fazer? Vou mandar um raio ali Pronto Meu lobo vai defender O meu minerador Que ele vai conseguir farmar Nossa, o monstro dele Deu muito mais dano Do que o meu, hein Ih, o monstro dele Deve estar equipado Tá, aqui deu Elas por elas, né Ninguém venceu Ninguém morreu Vou botar um outro minerador E vou colocar Esse card aqui Ó, ele tá vindo Avançando Mano, ele tá usando Essas monstros aqui Interessante, tá Ó, eu não tenho Nenhum minerador O próximo card é minerador Eu preciso Para poder farmar Meu lobo vai avançar ali E eu não vou conseguir Causar muito dano Essas duas cartas lá Não vão ser tão úteis Mas Vai, vai, vai Mais uma, mais uma lança Boa, boa Venceu, venceu O cara tá ignorando A lança do... Ah, foi Ó, tá vindo um poderoso Por ali Mas o que eu vou fazer? Vou mandar um ataque Aqui pela direita, hein, galera Não, não Pelo meio aqui Pelo meio de novo Vou mandar pelo meio de novo E vou mandar esse carinha Aqui, ó Olha, ele vai fazer Um ataque pela direita Vou mandar Raio pra cá Vou mandar Meu minerador Pra cá E vou mandar Meu lobinho ali Pra dar um cover Uma ajuda, né Ó, ele sempre Manda alguém ali Pra defender O minerador dele Ó, conseguimos Dois de energia Perfeito E vou fazer um ataque Por aqui agora, hein Enquanto o meio Vai lá avançando Eu vou mandar um Vou me preparar Pra um ataque Aqui na direita, tá Eu tenho que destruir Aquela torre dele Ó, meus caras chegaram lá Eu tô mandando um ataque Aqui na direita Na esquerda Tem alguma coisa dele? Não tem nada Tem um minerador Só Então vou mandar já Um lobo pra cá Caraca, ele destruiu Toda a minha base Com Todas as minhas tropas Aqui da direita Uma carta mágica Eu nem vi qual carta era Caramba Vou botar um minerador aqui E vai conseguir farmar Nossa, a gente vai vencer muito Acho que ele não vai conseguir fazer essa defesa não Meu personagem tá com muita energia Provavelmente ele tá com pouca energia Pra poder sumonar monstros de defesa E eu vou já até usar essa magia aqui Vamos vencer Modo online Joguinho muito divertido Pois é Começamos bem aqui Primeira vitória no modo online Já Ó, pegamos aqui Subimos O nível Da nossa Então é sempre bom assim Cadenciar, né E vocês prepararem o que? Juntar uma quantidade certa de energia Pra fazer uma leva de ataque de inimigos Lógico Como vocês viram ali Tinha uma mágica ali Que derrotou todos Se ele utiliza E consegue fazer um contra-ataque Eu vou perder, né Porque eu não vou ter nenhuma energia Pra poder fazer Uma defesa Perfeita aí Quando as tropas dele virem avançar Bom Vou pegar esses lanceiros aqui Eu curti muito, cara É uma das melhores tropas minhas Que eu tô gostando Pelo menos nesse início aqui Logo Mas eu vou encontrar outras tropas Outras cartas, né Melhores Vou pegar esse raio aqui Vale a pena fazer upgrade nessa carta mágica aqui E ela é Ela custa pouco E ela é bem rápida Bem efetiva Pra determinadas situações E aqui, galera Na loja Vocês vão poder comprar Algumas grades aqui Vai ter o dinheirinho Vocês vão poder comprar Novos tipos de tropas E, galera Sempre fiquem ligados Vocês podem ver aqui, ó Clicar em informações E ver Como esta tropa Ela funciona Então Dá uma olhadinha Vai com calma Pensa bem Vê como a tropa funciona Pra vocês comprarem ela, né Que vocês não vão sair comprando tudo Vocês não vão ter o dinheiro Pelo menos nesse início, tá Então, galera Esse é o jogo Link dele vai estar na descrição Novamente aí Graças, tá E, bom Quero agradecer mais uma vez Quem acompanha o vídeo até aqui De verdade, galera Muito obrigado mesmo Por favor, não esqueçam de se inscrever no meu canal Ativar o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Lançamento de jogos Como este aqui Eu sempre estou trazendo aqui no canal E também não se esqueçam aí De deixar um like no vídeo Que vocês ajudam demais De verdade, galera Não saiam desse vídeo Sem deixar o seu like Bom, eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui Tchau Tchau Tchau